Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Nessa sexta-feira, a Netflix liberou a sua nova série original brasileira e eu fiquei muito feliz com essa série. Já vou começar aqui falando que essa série é incrível, me surpreendeu demais e eu já quero a segunda temporada na minha mesa agora mesmo, Netflix. Gente do céu! Eu não esperava absolutamente nada dessa série. Quando eu vi o trailer eu fiquei tipo, ok, parece ser legalzinha, parece ser um besteiro. Mas ao assistir o piloto da série eu já fiquei bem apaixonada pela vibe, pelos personagens. É uma série tão diferentona, é uma série tão engraçada. Mas não é aquele engraçado de você ficar... E doer a barriga. Nossa, que risada bosta, né? Mas não é aquela série de você rir, de doer a barriga e de tanto rir. Mas é uma série gostosa de você assistir, é uma série gostosa de maratonar. Infelizmente só tem oito episódios com 30 minutos cada, o que eu achei pouquíssimo. Deveria ter no mínimo aí uns 10, 15 episódios talvez. Porque eu assisti os episódios e aí chegou no final e eu fiquei... Como assim? Já acabou, gente? Eu assisti assim, ó. Nem levantei pra nada. Assisti assim, eu engoli essa série, na verdade, né? Então eu já fiz essa introdução aí falando o quanto eu gostei da série pra você que ainda não assistiu. Porém, esse vídeo ele vai conter spoilers. Porque é uma série que eu acho que ela precisa ser conversada com spoilers. Falando dos detalhes, dos acontecimentos e tudo mais. Então se você já assistiu, seja muito bem-vindo. E se você ainda não assistiu e você não liga pra spoilers, tudo bem também. Pode assistir o vídeo, é livre pra todo mundo. A história basicamente conta sobre um distrito de Ângelos. Que são nada mais, nada menos que Ângelos. Com uma palavra diferente. Aqui eles são chamados de Ângelos. Mas, gente, são Ângelos, porém de uma forma diferente. Eles fogem desse estereótipo que a gente tem de Ângelos. Aquela coisa religiosa. Não. Aqui eles vão mostrando realmente um sistema desses tais Ângelos. Como eles são criados. Como que funciona aí toda a vida deles. Eles são designados a cuidar de alguns humanos em específico. E aí, mais pra frente, eles acabam descobrindo, na verdade, o Ulisses. Que é o novo Ângelo. Ele acaba descobrindo que tudo aquilo é aleatório. Que, teoricamente, não existe o tal chefe que seria Deus. Como eles viveram a vida inteira pensando que existia. Esse tal Ulisses, ou Uli, como ele escolheu. Ele já chega no distrito fazendo inúmeras perguntas. E você vê que esses Ângelos, eles não questionavam absolutamente nada. Eles viviam a vida deles ali fazendo o que eles achavam que o chefe queria. E seguindo as regras que foi designada pra eles. E aí, esse Ulisses, ele vem pra mudar toda essa treta. Tem uma cena em específica, que inclusive foi a minha cena preferida do trailer. Que eu fiquei com uma curiosidade. Já deu pra notar que a série é bem comediazinha. Que esse tal Ulisses fala. Ué, se a gente é invisível pros humanos, por que a gente tem que usar gravata? Porque essa é a questão. Eles ajudam os humanos, né? Alguns deles. Mas, sem eles verem. Então, é como se tivesse um anjo aqui do meu lado. Me ajudando a, sei lá. Me observando a gravar um vídeo e... E agora eu fiquei meio assim, graça. A gente não é invisível pro humano? Sim. Então, por que a gente usa gravata? Não tem como não se identificar com o Uli logo de cara, gente. Eu me identifiquei muito com ele. Porque eu sou uma pessoa muito questionadora. Eu sou muito tipo, por quê? Mas, por quê? Mas, sei o que, sabe? Então, eu preciso de algumas respostas. E o Ulisses, ele é realmente desta forma. Ele chega ali em um lugar onde é tudo certinho. As pessoas seguem regras. E ele vai notando que ele não tá muito nessa vibe. E aí, conforme ele vai quebrando as quatro regras. Eu gostei bastante que eles vão cortando assim, né? Tipo, ah, não pode parecer visível pros humanos. Aí, o Ulisses ia lá e aparecia visível pros humanos. Aí, psss, cortava. Então, isso foi bem legal mostrar aí esse mundo cheio de regras. Mas o Uli, ele acaba conhecendo uma humana, que é a Miriam, que é interpretada pela Kéfera. Eu fiquei bem feliz de ver ela na série. Eu acompanhava muito o canal dela muitos anos atrás, quando eu era adolescente. Acabei parando. E eu nunca tinha assistido absolutamente nada com ela. Eu sei que ela fez novela. Eu sei que tem o filme da fada lá com ela. Mas, eu acabei não assistindo. Não sei porquê. E eu fiquei muito feliz de ver ela aí fora do YouTube. Já tem bastante tempo que eu não acompanho ela. Então, pra mim, foi meio uma mudança, assim, na minha cabeça. Mas, não posso negar que ela é uma excelente atriz. Eu não gostei tanto, assim, da personagem dela. Mas, eu gostei muito de ver a Kéfera nesse papel. Entende o que eu quero dizer? E aí, eu fiquei até curiosa pra ver os filmes que ela fez também. Porque eu gostei dela atuando. Eu gostei bastante. Essa Miriam, ela é feminista. Ela é uma mulher independente, corajosa. Todo aquele tipo de coisa. E ela é uma mulher que não segue tanto, assim, as regras. Ela é viciada em signo e todo esse negócio de horóscopo e tal. E aí, tem até um momento, no primeiro episódio, que ela tá conversando com o namorado dela. E aí, o namorado dela fala, Ah, algumas regras são importantes. Você podia colocar algumas regras na sua vida. E aí, ela fala alguma coisa do tipo, algumas pessoas seguem regras e outras pessoas fazem a diferença. De repente, uma regra ou outra é cair bem na sua vida. Tem gente que segue regra e tem gente que muda o mundo. E aí, nesse momento, o Ulisses tá ouvindo. E você vê que aquilo já começa a mudar a cabeça dele. Porque, na verdade, desde que ele foi criado ali, ele sempre se questionava. Ele tava aí em uma confusão mental, assim, sobre a sua própria identidade. Será que ele tinha que ser igual os ângelos e seguir todas aquelas regras? Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que ele não era assim. que ele não fazia parte daquele sistema. E aí, ele percebe que essa Miriam, ela também não é uma pessoa que faz parte do sistema dela, né? Que é o mundo que a gente vive hoje em dia. Então, é muito legal porque a série, apesar de ser comédia e ter esses... Esses elementos, assim, bem diferentões, eu sinto que a série dá umas cutucadas, entendeu? Dá umas... Dá umas cutucadas no que a gente vive hoje em dia. E aí, isso eu achei sensacional porque não é uma coisa forçada, é uma coisa, assim, bem natural. Acontece. É uma série, tipo, bem atual. E é muito legal também que a série, ela... Por ser uma série nacional até, mas ela tem uma linguagem muito atual. Ela tem várias referências aos brasileiros, aos adolescentes hoje em dia. Tipo, tem um momento que o cara vai lá e fala, ai, agora as músicas de sertanejo faz todo sentido. Quem nunca falou isso na vida, gente? Quem nunca sofreu por amor e aí tá ali ouvindo uma música sertaneja e você fala, nossa, cara, eu me identifico com essa música. Que bosta. Tem até um momento, eu acho, que no penúltimo ou no último episódio, em que eles tocam Sandy e Júnior. Imortal. Gente, é sério. Palmas pra essa série incrível. Combinou muito com o que tava acontecendo ali no momento da história. Combinou muito com os personagens, afinal, os Ângelos, eles são imortais, imortais, que não morrem no final. E eles estavam passando aí por uma grande confusão, porque eu já pulei várias coisas da história, mas enfim. O Ulisses, ele acaba descobrindo que o chefe, na verdade, é um hamster. Pelo menos ali no começo. E aí, outros dois Ângelos, eles acabam descobrindo também. Então, eles começam a se questionar, eles começam a pensar que a vida deles foi uma grande mentira, porque eles viviam ali em prol de um Deus que, teoricamente, não existia e que, na verdade, era um rato que tava fazendo todo um mecanismo ali pra eles ajudar os seres humanos. Então, o que aconteceu? Esses anjos, eles começaram a se rebelar, começou a ficar visível pros humanos, começaram a transar e começaram a ter relações, assim, humanas. Eles se apegaram a alguns humanos e ia pra festa, dançava, usava droga, bebia e tal. E aí, nessa situação toda, depois de tudo isso, eles perceberam que as asas deles começaram a cair. Então, eles começaram a ficar preocupados e, mais uma vez, eles ficaram se questionando sobre o que tava acontecendo. E aí, eles iam meio que deduzindo que eles estavam morrendo e que aquilo, na verdade, era meio que uma punição desse tal chefe porque eles não estavam mais obedecendo as regras. Sendo que, na verdade, no final, a gente, pelo menos eu entendi isso, é que os anjos, eles foram feitos pra ajudar os humanos, não importa como, entende? Eles têm, sim, a liberdade de escolher o que eles querem, né? Entre aspas. Pelo menos, né? Até não sei como vai ser aí numa segunda temporada, porque eu não aceito que essa série não tenha uma segunda temporada. E aí, eles têm que ajudar os humanos. E como eles começaram a pensar no próprio umbigo e nas relações deles, eles pararam de ajudar as pessoas. E com isso, as asas dele, né? As penas começaram a cair. E aí, o Ulisses, no final, ele se toca porque quando ele ajuda ali a apagar o fogo, ele percebe que as asas dele começam a nascer, assim, umas baby penas. Então, com isso, o Ulisses, ele entende todo o rolê aí da existência dos Ângelos. E aí, eu já começo a teorizar que talvez, na segunda temporada, ele pode se tornar o novo chefão. Eu gostaria muito de ver isso acontecendo, porque como ele é um Ângelos todo diferentão, ele chegou ali tendo a opinião dele, questionando tudo, eu acho... E ele quer fazer um novo sistema, né? Porque aquele sistema é completamente falho. Então, eu acho que o Ulisses, ele tem tudo pra ser o novo chefe, principalmente no final, quando a gente percebe que, pelo jeito, realmente existe um chefe. Porque quando o Ulisses, ele puxa o Fred ali pra dentro pra mostrar pra ele que, na verdade, o chefe deles é um hamster, aparece um Ângelos com a asa muito maior que a deles, né? Coisa que eu fiquei bem feliz, porque aquelas asinhas pequenas, elas são uma vergonha, gente. E aí, eles já ficam assustados por todas as regras que eles quebraram, até o Ulisses, no final, falam o tal Eita, que é uma palavra que você vai ouvir muito nesta série. Então, isso deu uma grande abertura pra uma segunda temporada, o que eu achei incrível, porque a gente viu no final que as asas do Ulisses já estavam bem grandes, então, por isso que eu teorizo aí que ele pode ser, sim, um novo chefe. Quem sabe tenha uma luta aí entre ele e esse chefe aí. Vai ser um negócio muito bacana. Mas, gente, pra mim, o grande destaque dessa série, sem dúvida nenhuma, foi a Greta, a minha personagem preferida. Ela, junto com o Ulisses, assim, roubou todas as cenas dessa série. Mas a Greta, ela é simplesmente perfeita, ela é incrível. Quando ela descobre que, na verdade, tudo ali é aleatório, ela fala, não vou ajudar mais ninguém. Aí ela começa a beber, ela começa a fumar, ela começa a se conhecer, e aí ela quer transar, ela quer falar tudo. E ela me representa tanto com a comida, ela fala, ai, meu Deus, boca livre em festa, só vim por isso. Ai, cagar é ótimo. Tem uma cena que ela tá ali, né, a barriga dela começa a dar ruim, ela vai no banheiro e ela começa a falar super alto. Nossa, como que os humanos não gostam disso? Cagar é ótimo. E eu tava morrendo de dar risada. E são exatamente esses momentos que fazem essa série ser tão cômica, tão engraçada, porque é uma série que ao mesmo tempo que ela se leva a sério, ela não se leva a sério. Em relação a Miriam, eu acho que ela é uma personagem que, tipo, ela aparecia, depois ela sumia, mas ela tem um papel muito importante na série, principalmente ali no começo, com toda a descoberta do Ulisses, o Ulisses, ele tem a primeira vez com ela e toda aquela coisa. E aí, eu sentia que a personagem dela ia perdendo um pouquinho o foco, depois voltava com tudo, e aí no final tem uma grande reviravolta envolvendo ela e o Ulisses, porque ela acaba falando pra ele que está grávida. Então, o bagulho ficou louco a partir de agora. E aí, eu acredito que com essa situação na segunda temporada, se tiver, que eu espero que tenha, eu acho que a personagem dela vai ter muito mais destaque do que o que teve nessa primeira. Eu acho que ela levava as coisas muito a sério em alguns momentos. Então, é uma personagem que ao mesmo tempo que eu me identificava com algumas coisas, principalmente com alguns questionamentos, eu não me identificava com outras. Eu ficava tipo, ai, ela é um pouquinho chata, mas ela tem ali a sua importância pra toda a história do Ulisses. Mas, resumindo, vocês já devem ter percebido que eu gostei muito dessa série. Eu acho que é a série que eu precisava, porque eu fiquei assistindo muitas séries pesadas ao mesmo tempo, séries que me deixam, tipo, e essa série me fez, tipo, dar uma sossegada, sentar na minha cama, dar umas risadas, relaxar, esquecer dos meus problemas. Então, eu gostei muito dessa série e eu fico muito feliz de ser uma série brasileira e que a gente consiga cada vez mais espaço aí na Netflix, no cinema, em tudo quanto é canto. Então, comente aqui embaixo o que você achou dessa série, se você gostou, se você não gostou, e qual foi o seu personagem preferido e por que a Greta, né? Porque ela é simplesmente maravilhosa, gente. É obrigatório ela ser a personagem preferida de todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like aí que me ajuda bastante pra entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!